Pessoal, uma questão central dos nossos mandatos aqui na Câmara Federal vai ser resistir a esse retrocesso que a política neoliberal eleita do governo Bolsonaro vem ameaçando ao país. Esta pauta deles é, em primeiro lugar, uma pauta contra a soberania nacional e já se preparam para vender a Eletrobras, a Petrobras e muito disso terá que ser aprovado ou não aqui na Câmara Federal. Nós estaremos, portanto, nessa resistência. Uma segunda pauta também prejudicial deles é a pauta relativa aos trabalhadores, onde a perda de direitos, inclusive a perda de aposentadoria, já tem sido apontado também nessa pauta neoliberal de Bolsonaro e Paulo Guedes. E, por fim, uma outra pauta, que é a pauta do controle ideológico que eles querem fazer, atacando a educação, colocando a educação não como algo público, gratuito para todos, mas que privilegie as elites. Eu estarei também nesta luta, junto com os trabalhadores de educação e todo militante que defende a educação pública, gratuito para todos no Brasil. Um grande abraço e Lula livre, sempre na luta.